Estamos no Alagoa Está vendo? O condomínio da gente é chique Não precisa de piscina Gastei dinheiro à toa Porque não precisa de piscina Porque no inverno A gente já tem piscina Está vendo aí? Olha aqui A velha da batata está revoltada Porque o carro entrou com água E jogaram água na casa dela É um crime Olha, está vendo? Ela está totalmente revoltada Agora não sei porquê Olha aqui Já vem outro carro Chique de doer Para passar aqui Está vendo aí? Olha, vai passar Arriscado, bateu o motor E aí o condomínio, né? Quem pagou o preço Olha, chique Olha a onda Maravilha Olha Olha, está vendo aí? Chique O povo só filma Está vendo? Maravilha Isso daí é o serviço da sal E Está vendo? E a gente paga um condomínio Razoável E uma casa caríssima